No meio das pernas Opa, que lindo o lance Vamos por entre as pernas agora Olha o toque do ganho, ele joga muito Opa, fica tranquilo aí, nós não rodamos a reportagem errada não É, no basquete também tem caneta Só que essa aí deu uma polêmica danada Marcelinho não gostou do drible que o Pena deu no David Teague Fez a falta e ainda foi tirar satisfação com o jogador Aí a arbitragem teve que separar Entrou segurança na jogada Tudo isso aí por causa de um drible Foi muito rápido, era o recurso que eu tinha Televisão tá filmado, não foi querer fazer graça Eu respeito muito a equipe do Flamengo, é uma equipe altamente competitiva Acho que foi um lance de jogo casual Eu pensei muito rápido e foi o recurso que eu tinha Ele falou que foi um recurso? Foi É um jogador de muitos recursos então Isso aí não é atitude esportiva Isso não é atitude de um jogador que entra na quadra pra competir Tem que respeitar o adversário O cara vem botar a bola embaixo das pernas, perdendo um jogo de 15 pontos Quem jogou basquete sabe se isso é recurso ou não Polêmicas à parte, Franca venceu o Flamengo por 91 a 78 Fez 3 a 0 na série e avançou pra final Na outra semifinal, Pinheiros ganhou a primeira do Brasília 99 a 92 na prorrogação Agora a série tá 2 a 1 pro Brasília Que continua precisando só de uma vitória pra ir à final